Mais uma vez Estou aqui em teu altar, meu Senhor E dessa vez nada irá impedir A minha entrega e o meu compromisso a Deus Mais uma vez E dessa vez mais decidido estou Prepare a festa e os detalhes do céu Pois eu decidi Vou me entregar E vou andar nos caminhos de Deus E aproveitar a chance que Ele me deu E não há nada que vá impedir Hoje eu digo Mais uma vez Estou aqui em teu altar, meu Senhor E dessa vez nada irá impedir A minha entrega e o meu compromisso a Deus Mais uma vez E dessa vez mais decidido estou Prepare a festa e os detalhes do céu Mas eu decidi Mas eu decidi Vou me entregar E vou andar nos caminhos de Deus E aproveitar a chance que Ele me deu E não há nada que vá impedir E não há nada que vá impedir Hoje eu digo Hoje eu digo E vou andar nos caminhos de Deus E vou andar nos caminhos de Deus E aproveitar a chance que Ele me deu E não há nada que vá impedir Hoje eu digo Sou de Jesus 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 E vou andar nos caminhos de Deus E aproveitar a chance que Ele me deu E não há nada que vá impedir Hoje eu digo E vou andar nos caminhos de Deus E aproveitar a chance que Ele me deu E não há nada que vá impedir Hoje eu digo Hoje eu digo Sou de Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL